De novo a Jordani pro saque, saque curtinho, Fabi mergulhou, Fernanda Venturini de manchete pra Cheira na largada, bora não caiu, Macaé sobrevive no primeiro sete, Thalita fica no bloqueio, essa bora não volta mais. O Rio de Janeiro fecha o primeiro sete, 25 a 20 em 25 minutos de partida. Tá aí de novo na microcâmera, show de imagens pra você pegando o paredão do Rio de Janeiro, bloqueio da Mari e o Rio de Janeiro fechando, fazendo 1 a 0 do jogo. Vai a Nené, o Chicão pediu pra ela forçar o saque a Nené aqui, hein? Forçou, Rejane errou o passe, Fabi de manchete pra Rejane, veio com tudo! O Rio de Janeiro fecha o segundo sete, fazendo 25 a 21, abrindo 2 a 0 do jogo, parecia um ponto perdido, mas a Fabi, que levantamento da Fabi pra Rejane, pra definir o sete, hein? Para Rejane, errando o passe, Fabi, a chance de Macaé fechar o terceiro sete, e é o que acontece! Macaé fecha o terceiro sete, de forma surpreendente, fazendo 25 a 23. 2 sets a 1 pro Rio de Janeiro, que tinha um jogo nas mãos, acabou errando demais na reta final, e agora vai ter que jogar um quarto sete. Saque da Silvana, olha a Juju na recepção, vem a Amanda, vem a Amanda, atacou pra fora! Macaé leva essa decisão pro quinto e pro último sete! Faz 25 a 23, tá tudo igual, 2 sets a 2! Saque da Alana, sacou bem Juju, Fernanda Venturini pra Sheila, deu defesa, a chance no ponto de empate, Jordani pra Silvana, Fabi, Fernanda Venturini pode fechar agora o Rio, e fecha! O Rio de Janeiro é campeão carioca de 2011! Um título comemorado de forma comedida, as jogadoras sabem que tomaram um susto que não poderiam ter tomado, mas fica com o título com 15 a 13 no quinto sete! O Rio de Janeiro é campeão carioca de 2011!